Música Morena, ganhei a carreira nas patas do lasão Que faço pra ganhar as rédeas do teu coração Morena, teu pai anda bravo que perdeu pra mim O amor é um galope selvagem, é cancha sem fim Tu sabe que o passo é fechado, é traiçoeiro, é ruim Mas ontem prendeu lua cheia, por isso é que eu vim Clareou o passo do nhantui, vim num galope E meu coração se iluminou quando avistei o meu amor O vinho não molha a garganta, minha sede é de amar Morena me espera ali fora, preciso falar Morar do outro lado do passo que posso fazer É só uma semana por mês que consigo te ver O pior foi na cheia passada, olha que azar o meu Não deu vão no passo daquele toró que choveu Clareou o passo do nhantui, vim num galope qualuri Meu coração se iluminou quando avistei o meu amor Morena, não é só o vício que me traz aqui Roubaste minhas fichas na primeira vez que te vi Quem sabe dobramos a parada com mais uns vintém Seguração na chegada e ficamos de bem Aí quando voltar na venda daqui mais um mês Eu peço licença pro velho e casamos de vez Clareou o passo do nhantui, vim num galope Meu coração se iluminou quando avistei o meu amor Meu coração se iluminou E num galope qualuri Clareou o passo do nhantui, do nhantui Clareou o passo do nhantui, do nhantui Clareou o passo do nhantui, do nhantui A CIDADE NO BRASIL